Uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver Esse alguém é forte e poderoso Não dá muito preocupado com você Piano e voz, um pouquinho mais alto o piano, aumenta mesmo Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a serpição Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Glorifico sempre o nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz, sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Ela diz Jesus, amém Toda a sua dor Toda tua dor Fique sempre o nome de Jesus Outra O nome de Jesus Viu? Você canta isso tudo aí? Então, tudo isso, as pessoas pedem, os irmãos pedem nos eventos, pedem tudo. Agora, o que tem pedido mais esses dias é... Faz de mim um adorador, e eu vou cantar agora. É o filho pródigo que pedem demais. Filho pródigo é muito pedido. Vamos cantar. Sol maior.